Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui iniciando uma nova revista Tudo Entregarei, cujo tema da nossa aula de hoje é equilíbrio ou dedicação. Eu sou professor Gilmar e sejam bem-vindos todos que estão assistindo a Escola Bíblica Adonical dos Jovens pela primeira vez. Oremos, Senhor Jesus, muito obrigado por mais este dia, por mais este momento onde nós estaremos estudando a Tua Palavra, que a Tua Palavra permaneça em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom pessoal, como falei, a nossa lição de hoje, que é a primeira lição dessa revista, tem o tema de equilíbrio ou dedicação. O que escolher? Na realidade, são duas palavras que aparentemente estão se excluindo, mas que na realidade elas não são excludentes, elas são complementares. Então, o texto básico dessa lição de hoje está em Lucas capítulo 14, versículo 33, que diz assim, Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O texto básico fala de discipulado. No texto devocional desta lição, nós estaremos encontrando no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 40, Os heróis da fé, aqueles homens que se voluntariaram para a obra do Senhor e renunciaram às suas vidas. Sofreram, apanharam, mas seguiram a sua missão, cumpriram a sua missão e seguiram o seu caminho de servo do Senhor. E o versículo-chave desta lição está no Salmo 116, capítulo 14, que diz assim, Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Bom, meus irmãos, nessa lição nós estaremos falando de assuntos bastante interessantes. E aqui o tema equilíbrio ou dedicação, como eu já falei antes, não são palavras excludentes, Pelo contrário, são palavras complementares. Porque quando você se dedica à obra, você certamente vai ter algum tipo de equilíbrio na vida para todas as circunstâncias. Quando você se encontrar, se deparar com determinadas situações, você saberá como lidar com isso. Então, nós precisamos entender de maneira consciente que essas palavras, elas requerem de nós duas coisas. Compromisso e profundidade. Elas devem representar em nossas vidas aquilo que nós devemos praticar, aquilo que nós devemos fazer para, de alguma forma, alcançar um objetivo na nossa vida espiritual. Primeiramente, falamos de compromisso. O que é compromisso? Compromisso na obra de Deus, profundidade. Profundidade é buscar conhecimento, conhecimento de Deus. Então, equilíbrio ou dedicação, a gente já começa a perceber que elas não são excludentes, elas são complementares. Então, vejamos que no decorrer ou no desenrolar de tudo isso, a gente vai encontrar duas palavras, compromisso e profundidade. Compromisso requer uma dedicação e profundidade, vai em busca de equilíbrio. Na vida secular, a gente, quando adere, quando a gente busca uma profissão, quando a gente se forma em algo na vida secular, a gente certamente vai ter um compromisso. E esse compromisso vai nos levar a um tipo de dedicação. Por exemplo, o médico, ele tem um compromisso com a vida militar, tem um compromisso com a pátria, o professor tem um compromisso com a educação, e por aí vai. E com a vida cristã não é diferente. Na vida cristã, nós precisamos entender que assumimos um compromisso com o Senhor, assumimos um compromisso com Deus. Então, esse compromisso requer o quê? Requer conhecê-lo, requer nos envolvermos com ele, requer estudo da Bíblia, estudo da palavra, porque a palavra vai ser o centro de tudo isso, que vai irradiar para outros rumos, outros caminhos, nos orientando. Uma vida de oração, falando com Deus, buscando a Deus, e dependência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus na face da Terra, que orienta, que faz, que conduz, e na sua tríplice função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, está dentro desse complexo, desse combo, digamos assim, da vida cristã, onde, por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar. Então, a vida cristã não é uma coisa tão simples. Então, precisamos compreender tudo isso e fazer com que nós venhamos a trabalhar dentro de um processo gradativo, dentro de uma construção, dentro de um crescimento espiritual, para que possamos atingir uma maturidade e ter a plena convicção, ter a plena consciência de que nós precisamos nos dedicar totalmente a Deus, ter esse compromisso ali com Deus e fazer valer esse contrato com Deus. equilíbrio é uma condição sine qua non para a vida de todo cristão. Entretanto, a nossa proposta, nesse caso, nesse estudo, nessas aulas, é verificar que, no relacionamento com Deus, nós devemos converter o equilíbrio em dedicação. Então, aqui, a gente já conclui que equilíbrio e dedicação devem caminhar juntos para que nós possamos alcançar os nossos objetivos dentro desse trabalho cristão, dentro dessa labuta cristã. Por isso que é importante nós termos uma visão geral de tudo para que nós possamos trabalhar a miúde e fazer igual as formiguinhas que, em cooperação umas com as outras, conseguem trabalhar juntas e alcançar os seus objetivos. Porque o objetivo comum a todo cristão é pregar o Evangelho para que mais almas se salvem. E para que nós trabalhemos, assim, com aquela dedicação, com compromisso, com convicção, nós precisamos buscar uma inspiração em algo. E a nossa inspiração, ela não deve estar pautada em homens, não deve estar pautada em coisas fúteis, em coisas efêmeras da vida. A nossa inspiração, como cristão, ela deve vir de uma única pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Jesus é o grande modelo de inspiração para todo cristão. E por que Jesus é o grande modelo de inspiração para todo cristão? Porque o Senhor Jesus, Ele foi voluntário para cumprir essa grande missão, a missão de salvar a humanidade. O Senhor Jesus, na condição de Deus, Ele renunciou, Ele renunciou à sua condição divina, reencarnou-se, tornou o homem, como diz lá no Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória para vir cumprir essa missão. E essa missão, ela não foi fácil para Ele. Foi uma missão muito difícil, porque o Senhor Jesus sofreu muito, sofreu as mesmas dores, Ele ficou sujeito as mesmas paixões que nós. E isso não foi fácil para Ele. O Senhor Jesus sofreu muito. Mas Ele não, em nenhum momento, apesar de todas as circunstâncias negativas, Ele não titubeou em renegar a missão a que Ele foi confiada. Ele foi até o final, como diz a palavra. Ele foi oferecido como uma ovelha muda que vai para o matadouro, ou seja, o Senhor Jesus, Ele não reclamou de estar indo para a cruz. Ele sabia que a sua missão seria muito difícil. Tanto é que lá na cruz, antes de expirar, entregar a sua alma a Deus, Ele diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, mas, sobretudo, seja feita a Tua vontade. Ou seja, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a entregar a minha vida, Senhor. Está difícil, mas a Tua vontade prevalece sobre a minha. Seja feita a Tua vontade, Pai. Então, por isso que Jesus Cristo deve ser a nossa maior fonte de inspiração para a pregação do Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus é a nossa maior fonte de inspiração, para que nós não venhamos a fraquejar no meio do caminho. E o maior exemplo de dedicação e equilíbrio foi o Senhor Jesus aqui na face da terra. E a gente vai observar esse amor de Jesus pela humanidade. O Senhor Jesus, ele não, em nenhum momento, ele achou que aquilo ali iria, que ele iria, fraquejou, porque ele iria fraquejar, não. Ele tinha certeza que ele ia cumprir a missão. Mas, mesmo assim, ele foi lá e perseverou, sabendo que seria difícil. Ele sabia que era difícil, mas ele perseverou até o fim. E nessa condição, mesmo sabendo que era Deus, ele tinha uma compreensão muito clara do seu papel aqui na face da terra. Ele teve a oportunidade de acender a liderança da nação de Israel, mas ele não queria isso, porque havia uma ansiedade, um apelo do povo para que ele assumisse essa liderança política. Esse apelo do povo, ele renunciou, ele disse, não, esse não será o meu papel, o meu reino não é deste mundo. ele não, ele renunciou. Mais à frente, né, ele vai mostrar isso quando ele entrega a sua vida. Ele foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo ofereceu riqueza, poder, tudo, porque ele disse que tudo isso lhe foi dado. O diabo estava falando dos reinos deste mundo, mas o Senhor Jesus, ele sabia, ele sabia de todas essas coisas. Então, o diabo aproveitou um momento de fragilidade da natureza humana de Jesus, mas o Senhor Jesus não cedeu, não cedeu. Sabe por quê? porque o próprio Jesus é a palavra. Então, vejamos, meus irmãos, que a importância da palavra na vida do cristão, porque a palavra, ela vai nos orientar em todas as circunstâncias da vida, como proceder, como falar, como pensar, como agir. em Hebreus 12,2, Paulo fala justamente dessa dedicação que Jesus tinha. Ele foi para o matadouro, foi para a cruz, sabendo que aquela dor que ele iria suportar não seria suficiente para apagar, anular aquilo que estava por vir. É como o apóstolo Paulo disse, as aflições deste mundo elas não são comparáveis com a glória que para nós é de ser revelada. Irmãos, há algo muito maior que nós não podemos dimensionar. Aquilo que está no porvir, nós não conseguimos ainda nessa terra, nesse tempo, nessa composição física, nós não conseguimos compreender. O apóstolo Paulo ele teve uma visão do céu, mas ele não conseguiu descrever as coisas que ele viu. Então, as coisas de Deus, as coisas que estão no céu, que estão no porvir, elas são indescritíveis, elas estão além da nossa compreensão. por isso que o nosso Senhor Jesus serve de modelo de inspiração para nós, porque ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde naquela época, ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde iria voltar. isso se chama conhecimento, consciência, consciência significa reconhecimento. Por isso que todo cristão deve haver com consciência, com conhecimento de causa, e isso só ocorre quando nós nos dedicamos à palavra de Deus. E aqui fica uma pergunta, tenho dedicado, tenho buscado conhecimento de Jesus, objetivando desenvolver como ele obediência completa ao Pai? Essa dedicação me leva a servir aos homens? Não precisa responder. Apenas faça uma reflexão da sua vida, assim como eu faço uma reflexão também, todos os dias, acerca das minhas ações, acerca das minhas palavras, acerca de tudo que eu faço na vida. Todos nós precisamos fazer isso. Isso deve ser algo constante, rotineiro na vida do cristão. Precisamos estar sempre retroalimentando a nossa fé para que nós não venhamos a fraquejar. Por isso, o nosso Senhor Jesus é o nosso modelo ideal de cristão, é o modelo ideal, uma inspiração para todo cristão. E isso, essa dedicação, ela requer de mim uma busca maior do Deus que nós servemos. Essa dedicação requer um estreitamento maior da criatura com o seu Criador. Essa compreensão requer de nós conhecer ser Deus para que nós possamos entender melhor e mais e mais como nós devemos agir na vida cristã. Então, compreender Deus, primeiramente, é saber como é o caráter de Deus. É compreender o caráter de Deus. é possível que muitos crentes não se dediquem devidamente a Deus por conhecê-lo pouco, por estudar de maneira superficial a Bíblia ou por querer conhecê-lo apenas para suprir as suas necessidades. O fato é que muitos têm Deus como meio para alcançar seus próprios interesses em vencer o fim de todas as suas realizações. Então, isso é uma visão ilimitada e pequena de Deus. Então, eu só tenho essa visão porque dentro de uma perspectiva Deus está distante de mim. Então, quando eu me distancio de Deus, eu vejo Deus pequeno e isso não aguça a minha fé. Quando eu me distancio de Deus, eu não tenho a real noção do seu tamanho. Quando eu me distancio de Deus, eu perco Deus como referência. Mas, quando eu me aproximo de Deus, o que acontece? Eu sinto o seu cheiro. Quando eu me aproximo de Deus, eu vejo como Ele é grande e eu sou pequeno. Entenderam? Porque é uma questão de perspectiva, quando eu me afasto, Ele diminui. Quando eu me aproximo, Ele cresce e eu diminuo. Então, compreender Deus é você se aproximar dEle, é você conviver com Ele, é saber o que Deus sente, é ouvir o que Deus fala, é sentir o cheiro de Deus, é um relacionamento próximo. Nenhuma relação superficial acontece uma, digamos assim, uma plenitude de estreitamento, digamos assim, porque uma relação superficial, ela não, é como se não acontecesse nada. Por isso que nós precisamos compreender o caráter de Deus. O livro de Jonas vai mostrar que Jonas, mesmo sendo um profeta de Deus, chamado por Deus para pregar numa cidade de Nínio, uma cidade cruel, capital da Assíria, onde os seus governantes eram homens cruéis, que matavam, sacrificavam pessoas para os seus deuses, Deus vai lá e fala para Jonas, Jonas, vai pregar em Nínio. Jonas relutou a empregar em Nínio. A gente sabe a história que ele foi, ele ia para um lugar, Deus mandava ele para Nínio, ele ia para um lugar e Deus não permitiu, você vai, até que ele foi jogado no mar, engolido por um grande peixe e vomitado nas praias de Nínio. Então, meus irmãos, não tem jeito, conhecer Deus requer aproximação de Deus. E Jonas, ele tinha esse relacionamento, mas era superficial, tanto é que ele foi lá, pregou, as pessoas se arrependeram, houve salvação desde o rei até os animais e no final Jonas não gostou. Jonas disse assim, ué, esse povo cruel é digno de morte, por que que tu salvou ele, Deus? Salvou esse povo, por quê? Ou seja, Jonas não entendeu o caráter de Deus. mas a gente vai observar que a nossa compreensão, a nossa visão de Deus, por mais que ela seja deturpada, não vai alterar o caráter de Deus. A visão que Jonas tinha de Deus era uma visão deturpada. Ele achava que Deus salvou aquele povo para matar, não, Deus salvou aquele povo para salvar e para viver. Mas Jonas queria que eles fossem mortos. Ou seja, ele não compreendeu o caráter de Deus, porque o caráter de Deus, meus irmãos, a sua essência é amor. Deus é amor. Vejam a diferença, Jesus veio ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o caráter de Deus. Jesus conhecia Deus, sabia do caráter de Deus naquele momento, por isso que ele cumpriu a sua missão sem pestanejar, sem titubear, mesmo lá na cruz sofrendo dores horríveis, bradou aquelas palavras Eli, Eli, Lamar Sabactai, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste. Mas ele sabia que aquilo ali seria temporário, porque depois que ele morreu, depois que ele expirou, Jesus vai no inferno, ressuscita e vai no inferno, arrancada as mãos do diabo, a chave da morte do inferno. Jesus venceu a morte. Onde está a morte a tua vitória? Jesus venceu a morte. Jesus compreendeu o caráter de Deus. Irmãos, precisamos ter essa noção exata do que é o evangelho de Jesus. compreender isso. E ter essa consciência do que é se relacionar com Deus. Lá em Romanos 12,2, o apóstolo Paulo vai falar do culto racional. É cultuar a Deus com entendimento. é fazer as coisas sabendo por que está fazendo aquilo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. É dentro dessa perspectiva que devemos ler o capítulo 11 de hebreus. Aqueles homens da galeria dos heróis da fé tiveram essa real noção. Eles compreendiam o caráter de Deus. Eles cultuavam a Deus de forma consciente. Eles apresentavam os seus corpos como culto racional. Eles sabiam por que estavam ali cumprindo aquela missão. Foi pelo conhecimento de Deus que eles serviram. Que muitos viram muralhas cair. Que muitos foram salvos de cidades condenadas. Outros tiveram filhos fora da condição estabelecida na natureza humana. outros morreram por causa desse Deus. Outros desprezam a glória do poder deste mundo para verem uma recompensa vindoura muito melhor. Irmãos, o que está em jogo aqui é a vida eterna. É a vida eterna. Não existe dedicação verdadeira a Deus sem que tenhamos uma clara consciência de quem Ele é. Por isso que todo conhecimento que nós buscamos de Deus nos leva para essas duas palavrinhas equilíbrio e dedicação. Porque quando nós conhecemos a Deus nós compreendemos de fato o que Ele é capaz de fazer por nós. O que Ele foi capaz de fazer por nós. Compreender a morte de Jesus na cruz do Calvário. Compreender por que Deus mandou o Seu único Filho. Quem é capaz de fazer isso, irmãos? Quem é? E dar o Seu Filho para ser morto para salvar muitos? Ninguém, nem um ser humano é capaz disso. E quero concluir aqui dizendo Ser um discípulo de Jesus ainda continua a exigir uma clara definição do envolvimento que queremos com sua doutrina e permissão para que o Espírito Santo produza em nós o fruto que glorifica o Pai e nos identifica como seus discípulos. Por fim, duas questões. posso medir a minha dedicação ao Senhor que eu ajo mais por conveniência ou por consciência que Ele é digno. E eu quero fechar aqui mais uma vez dizendo que o Senhor Jesus morreu por mim por você por todos nós por isso Ele merece de nós todo compromisso toda dedicação toda dedicação todo equilíbrio para cumprir a sua obra a sua palavra em nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe.